Quando a solidão te abater Quando a esperança terminar Quando tuas lágrimas no chão tocar Lembras que nunca estarás sozinho Quando a dor te vai sofrer Quando a esperança terminar Quando o mundo te condenar No chão jogar Lembra que nunca estarás sozinho Desde o princípio eu te amei Ao meu lado estarás Sou teu pai, teu criador Nunca vou te abandonar Um amor assim Nada destruirá Um amor assim Só Deus pode nos dar Quero abrir meu coração Em teus braços me pegar Só em ti eu sou feliz Tu és tudo para mim Quando o mundo te condenar No chão jogar No chão jogar Lembra que nunca estarás sozinho Desde o princípio eu te amei Ao meu lado estarás Sou teu pai, teu criador Nunca vou te abandonar Nunca vou te abandonar O amor assim Nada destruirá O amor assim Só Deus pode nos dar Quero abrir meu coração Em teus braços me pegar Só em ti eu sou feliz Tu és tudo para mim O amor assim O amor assim Só em ti eu sou feliz Só em ti eu sou feliz Meu Senhor O amor assim Ou Que eu sou feliz Com o amor assim Eu sou feliz A CIDADE NO BRASIL